Beleza, força, determinação, reunidos no maior campeonato da modalidade no Brasil. São mais de 25 etapas nos principais eventos do país. Premiação especial para as melhores competidoras. Já partiu a Daiane Sudário, é a líder do campeonato. Ela vai liderando tudo aqui. Ela vai tocando, vai contornando o segundo tambor. Daiane Sudário virou juntinho. Assim que eu gosto de ver. Ela toca tudo, sabe que vale a maior final da história. Vem pra fechar o tempo. Você é a primeira campeã brasileira do Super Wars 3 Tambores Brasil. Recebe o troféu. Recebe a fivela. É a campeã brasileira Daiane Sudário merece palma. Super Wars 3 Tambores Brasil Música Música Legenda Adriana Zanotto